Oi meninas, mais uma vez estou aqui com vocês. Hoje eu resolvi ensinar vocês a fazer cabelinho de boneca. É uma coisa bem simples, mas às vezes a gente quer fazer uma boneca, eu mesmo quando comecei a fazer minhas bonecas lá, que eu não era muito fã de boneca, mas quando a gente vê essas bonecas, uma mais linda que a outra, a gente quer fazer. Então esse aqui, tem esse modelinho e esse cabelinho aqui. Eu acho que fica muito fofo. Essas bonequinhas, eu faço, tá vendo que elas são pequenininhas, né? Cabecinha delas. Eu faço pra fazer umas bolsinhas de menina, que também logo eu vou ensinar vocês a fazer as bolsinhas, certo? Então, hoje eu tenho uma ajudante, o meu menino. Ó, ele queria aparecer na filmagem. Esse é o meu príncipe, certo? Vai me ajudar aqui nas filmagens, tá bom? Então, vamos começar. Agora eu vou arrumar minha câmera e eu volto já pra ensinar, certo? Então, meninas, ó, aqui você vai fazer a cabeça da boneca, tá vendo? Essa aqui é um pouquinho maior. Essa é o tamanho natural das minhas bonecas, certo? Ela é maior. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a lã, certo? Pega a lã. Eu compro, geralmente, aquela molê, certo? Mas você põe a lã que você quiser. Aí, a minha medida pra cabecinha que eu tenho da minha boneca, eu faço assim, ó, três dedos. Tá vendo? Três dedos. E daí eu vou enrolar aqui, ó. Vou contar até vinte, né? Oito, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Parei. Vou segurar no meio e vou amarrar. Enrolo com a própria lã. Eu não preciso nem cortar. Eu corto aqui, ó. Aí, eu venho aqui e já faço um nó. Ó, já aprendi, certo? Ela vai ficar que nem um laço, que nem um lacinho assim, ó. Certo? Aí, você pode até fazer dois nozinhos, se quiser. E tira esse excesso aqui, certo? Você vai fazer... Eu fiz, mais ou menos, uns dezoito. Dezoito, que eu já fiz tudo aqui, já tá tudo arrumadinho, né? Vamos fazer mais um? Então, você faz assim. Depois, você vai ver do tamanho da cabecinha da tua boneca. Você vai ver se você faz grande, se você faz pequeno, né? Pra essa bonequinha aqui, ó. Essa bonequinha é menor, certo? A carinha dela. O que que eu fiz? Ó, é menorzinho. Ele já é menorzinho, ó. Olha a diferença de tamanho, certo? O vermelho aqui, ó, que é a cabeça maior. Então, os dedos... É mais dedo no negócio aqui, certo? Se for fazer pra pequena, eu ponho só dois dedos. Faço dois dedinhos aqui assim, certo? Se é pra uma cabeça maior, eu ponho três dedos. E assim vai conforme o tamanho. Você que vai ver aí o tamanho que você quer fazer, certo? Faz o tanto lá. Eu, a minha medida é até vinte. Eu dou vinte voltas, seguro aqui no meio, dou uma volta aqui. E com essa própria lã, ó, faço até dois... Vai ficar assim, certo? Certo? Aí, o que que você vai fazer? Você vai pegar cola quente. Muitas pessoas não têm cola quente ou preferem fazer com costura... Opa! Costurada. Eu uso cola quente porque é uma maravilha essa cola quente. Você faz as coisas rapidinho, termina rapidinho o teu trabalho, certo? Deu que que você vai fazer? Ah, esqueci. Você vai fazer uma franjinha. Você tá vendo que aqui tem uma franjinha nela? Como se fosse um cabelinho aqui também, ó. Tá vendo? Essa parte aqui, ó, é assim que vocês vão fazer. Vocês vão pegar a lã, vão medir na cabeça da boneca. Vamos medir aqui, ó. Pega aqui no meio. Você vai medir como se fosse fazer isso aqui, ó. Certo? Ó. Aqui. É assim que vai ficar a franjinha. Então, você mede aqui. Certo? Ó. Aí, o que que você vai fazer? Você vai medir. Você vai pegar duas linhas. Corta. E bem no meio, ó, bem no meio, você vai fazer um nó. Entendeu? Vai ficar assim. Ele vai ficar tudo assim, ó. Tudo com esse nozinho aqui, ó. Tá vendo? Esse nozinho vai fazer como se fosse a raiz da cabecinha dela, assim, do cabelinho dela. Certo? Daí, o que que você vai fazer? Você vai fazer seis, sete, oito. Não sei quantos que vai dar. Depois você, ó. Tá vendo? Tudo tem o nozinho aqui, ó. Tá dando pra ver? Ó. Tudo tá com o nozinho aqui. Aí, você já vai tá lá com a tua cola quente. Certo? E sabe o que que eu faço? Que eu tive ideia esses dias. E a lã, como ela fica lá muito tempo, às vezes, né, na sacola, tudo. Ela fica meio amarrotada, assim, meio a... Aí, eu fui e peguei a prancha. Daí, o que que eu faço? Eu vou lá e passo. Ela fica bem lisinha. Ó, tá vendo que essa aqui tá amassadinha? Ó. Fica desse jeito. Depois, na hora de colar na cabecinha, fica ruim. Certo? Aí, o que que eu fiz? Eu fui, liguei a prancha e passei... Passei a lã. Ela fica bem lisinha. Fica boa pra você trabalhar com ela daí. Vai ficar desse jeito, ó. Tá vendo? Aí, o que que você vai fazer? A cabeça é aqui. Certo? Então, você vai pegar... Vai pôr cola daqui pra cá. Porque você vai fazer isso aqui, ó. Vamos ver se vai dar pra mostrar. Tá difícil de mostrar isso aqui. Vamos ver aqui. Assim. Vamos pôr aqui assim, ó. Ó. O que que você vai fazer? Você vai pegar... Pôr um pouquinho de cola... Bem aqui no meio da cabecinha. Ó. Vai fazer um risquinho. Aí, você vai pôr. O nozinho tem que ficar bem no meio. E um do ladinho do outro. Ó. Um do ladinho do outro. Por isso que é bom a cola quente. A cola quente, você faz... Pronto, ó. Já colou. Mas, se você não tem cola quente, você faz com agulha mesmo. Eu nunca fiz, porque eu acho que eu nem sei fazer. Porque eu sempre usei cola quente. Certo? Colou bem. Certo? Ó. Tá vendo? Aí, o que que você vai fazer? Depois que ela tá bem coladinha aqui, você vai arrumar o cabelinho dela. Ó. Coloca os fiozinhos, tudo na mesma direção. Um do ladinho do outro, pra não ficar frestinha. Não pode ficar parecendo o tecido. Certo? Digamos assim, a pelinha da cabecinha, né? Ó. Tá vendo? Você vai, arruma direitinho. Deixa eu virar aqui pro meu lado, porque senão eu não vou conseguir também arrumar pra vocês verem. E põe assim, ó. Vocês não vão fazer aqui assim. Vocês vão pôr aqui, como se o cabelinho dela acabasse aqui na orelhinha dela. Certo? Ó. Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem. Tá vendo? Ó. O cabelinho vai ficar bem rentinho aqui. O cabelinho ficando bem presinho aqui, vocês vão prender aqui, com a mão, certo? E vão, com a cola quente, prender o cabelo aqui nessa direção. Ele tem que ficar bem puxadinho, bem apertadinho. Certo? Ó. Tá preso agora, tá vendo? Já prendeu aqui. Agora você vem, arruma esse ladinho aqui que fica igualzinho do outro lado. Certo? Tem que ficar certinho pra ficar igual. Senão vai ficar esquisito. Se um lado mais pra cima, outro lado mais pra baixo, não vai ficar legal. Certo? Vocês vão arrumar. Ó. Arruma aqui, ó. Tá vendo? Pra não ficar assim aparecendo a cabecinha. Certo? Ó. Quando você viu, ó. Arrumou. Que ficou na mesma direção. Então, você faz a mesma coisa. Segura. Segura aqui. E põe a cola quente aqui. Ó. Certo? Ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Não faz mal que fique assim, desse jeito feio. Porque depois vai vir a outra lã aqui em cima. Vai cobrir. O importante é vocês arrumar aqui na testinha dela. Pra ficar assim. Certo? Ó. Vocês vão arrumando. Tá vendo? Fica desse jeito. Aí aqui, essa sobra, ou vocês cortam. Eu ponho cola aqui, ó. E ponho aqui pra trás. Certo? Ó. Ponho aqui pra trás. Aqui atrás vai ficar desse jeito mesmo. Não faz mal, porque depois a gente vai cobrir tudo com o cabelinho. Certo? Vai ficar desse jeito. Essa é a parte da franjinha. Agora, a gente vai começar a colar o cabelinho dela. Certo? Os cabelinhos são assim, né? Com esse rolinho aqui, ó. Tá vendo? O que você vai fazer? Você vai pôr cola aqui em cima. Ó. E daí você vem com o rolinho aqui, ó. Esse rolinho pra frente. Bem no meio do nozinho que você fez, você põe virado pra cola. Pra depois não ter perigo do nozinho se desmanchar. Certo? Então, no lado que você fez o nozinho, você vai colar aqui, ó. Bem no meio. Bem no meio do flufluzinho que você fez. Você vai pôr na cola. E daí você vai colocar assim, ó. Um do lado do outro. Um do lado do outro. Ó. Tá vendo? Aí vem aqui. Ó. Do ladinho. Todos aqui na frente primeiro. Você vai fazer os da frente. Certo? A parte da frente da cabecinha dela. Vai colando. Vai apertando. Certo? Por isso que eu falo. Você tem que fazer bastante flufluzinho. Ó. Você tá vendo aqui que ficou aqui meio separadinho? Ó. Não fica legal assim. Então, ó. Aproveitar que a cola tá ainda. Vamos pôr mais pertinho. Tem que ficar bem pertinho pra não ficar vãozinho nenhum. Porque esses buraquinhos aqui, ó. Depois fica feio. Você vai olhar a bonequinha e não ficou legal. Ó. Agora sim não tá legal. Mas depois você vai ver que vai ficar bem bonitinho. Certo? Ó. A parte do nó. Você põe na cola. Esses flufluzinhos não vai dar. Vou ter que fazer mais. Opa. Ó. Aqui. Aí você vem com esses flufluzinhos até mais ou menos aqui na orelhinha dela. Ó. Apertando bem. Certo? Tá vendo? Ó. Aqui tá soltando aqui. Dá tesoura ali, filha. Claro que eu te dou uma. E esse aqui atrás agora, ó. Tá vendo? Aqui só tá a cabeça. Né? Aqui vai vir um pescoço na tua boneca. Certo? Por isso, eu começo a colar. Eu venho pondo o flufluzinho tudo aqui atrás agora, ó. 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 Ó.